Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Project Evo. Hoje vamos começar a limpar o mapa, né tropa? Lembrando que esse servidor aqui, galera, ó, tem uma torre, tropa. Acho que vou raidar essa torre aqui, viu? Apesar que tá de madeira, provavelmente não vai ter loot aqui ainda não, galera. Só que esperar o cara farmar também o País aqui, depois eu vou gastar mais loot, né tropa? Ah, bamba! Cuidado, vê se não tem report aqui, né galera, report. Vê se não tem ninguém querendo dar counter raid, né Ben? Querendo dar counter raid no alfa já sai, né tropa? Já vai tomar o famoso prejuízo. Boa, aqui, ó, deveria ter colocado uma porta ali, né? Aqui em cima ele colocou pelo menos, né tropa? Beleza. Lembrando também, galera, deixa eu só explodir a bomba aqui, não vai fazer muito barulho. Boa, explodiu. Quebrou, beleza. Ah, aqui já tá o loot. E agora, tropa? Será que o Gabriel tá aqui? Bom, vou quebrar, né? Se não tiver, eu não sei. Acho que é quatro, vou colocar três, tropa. Não vou quebrar tudo não. Mais uma. Pera aí, vou colocar mais uma ainda, galera. Eu tô achando que o Gabriel já tá aqui, tropa. Porque o luxo tá aqui, então provavelmente o Gabriel já vai tá aqui, né? Ah, bamba! Galera, eu vou fazer o seguinte, tropa. Eu não vou arriscar, não. Porque se eu quebrar esse daqui, depois eu não vou conseguir subir, né tropa? Eu deveria ter quebrado do lado ali, ó. Dei bobeira. Ah, bamba! Taca o esprod, viu? Explodiu? Oxe, explodiu nem vi. Falei que o Gabriel tava aqui, galera, tá vendo, ó? Vou quebrar mais aqui ainda, porque eu acho que aqui só vai lá pra cima do jarvan, né? Da torre. Aparentemente, galera, aqui no Projetivo, a estratégia, né galera, de construção de base... Meu Deus do céu, tropa, olha isso! Três! Três explosivos! Quer dizer, três pólvora, né? Sulfur queimado. Caraca! Opa, bom, pelo menos aqui em cima tem um pouquinho. Meu pai amado. Nossa, não dá nem pra levar esse loot, dá vergonha de levar esse loot embora. É, falei aqui, vai só pra parte de PVP mesmo. Não vou quebrar mais essa daqui, galera. Pode ser que tenha loot escondido lá em cima, loot de PVP, né? Que eu tô precisando de arma. Ah, bamba! Todo mundo no servidor já tem arma de AR, tropa, fuzil. Só eu que tô de Thompson ainda. Até minha outra arminha lá eu perdi, não sei nem lembro como foi que eu perdi minha outra arminha. Uma SMG, galera, uma arminha top pra caramba. Ela vai mais munição, né? Não dá muito dano a mais, não, tropa. Se eu não me engano, dá dois pontos a mais de dano. Só que ela vai mais munição, né, galera? E é o que ajuda bastante. Bom, vou ter uma outra base pra raidar. Olha, 20 de pedra, ó. Dá até vergonha de levar esse loot embora, não vou nem levar. Meu pai, mano, vergonha, bem vergonha, platinho. Vamos farmar, né, pra gente? Vocês estão meio preguiçosos. E aqui, será que tem loot? Bom, não sei. Eu tenho loot pra raidar e eu vou usar, tropa. Não vou ficar economizando loot, não. Ah, bando, dá que explode, vamos. E a respeito do vídeo de ontem, galera, que eu falei pra vocês, né, tropa? Deixa até no link no comentário o que vocês acharam daquela edição de vídeo, tropa. Comenta aí no vídeo, bem. Lembrando que eu vou deixar o link daquele vídeo aqui na descrição do vídeo, tá, tropa? Pra quem não assistiu o vídeo ainda, corre lá e já assiste também. E já se inscreve no canal se você não é inscrito, bem. Eu preciso do feedback de vocês, galera, sobre aquele vídeo. Por quê, tropa? Porque eu tô com a intenção de fazer aquele tipo de vídeo pra vocês, galera. Um vídeo mais editado, né, tropa? Mais mexido, né? Mais... Um pouquinho mais complicado, né, tropa? Dá trabalho pra fazer. Ah, bando! Dá um pouquinho mais de trabalho pra fazer, galera. Mas tem gente que gosta... É um vídeo que chama uma... Não é que chama mais atenção, né, tropa? Um vídeo fica um pouco mais divertido, né, galera? Não fica uma coisa muito repetitiva, né? Ah, bando! Eu, aparentemente, gostei do vídeo, galera. Só que eu preciso do feedback de vocês, né, tropa? Porque eu gravo o vídeo pra vocês. Então é vocês que mandam se o vídeo ficou bom ou não, bem. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui, tá bom? Se você chegou agora aqui no canal e ainda não assistiu esse vídeo, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Aí você deixa o seu feedback lá se você prefere o vídeo mais editado, igual aquele, ou se você prefere os vídeos normal, como eu sempre posto aqui pra vocês, tá bom? Então, a respeito do outro canal, galera, o canal de lives, tá? Assim que chegar os produtos que eu comprei, né, tropa? No caso, a câmera. Eu comprei uma câmera, tropa, bem top mesmo. A última da geração, né, galera, pra fazer live aí. Beleza? Falta uma. E o microfone, galera, eu comprei dois, tá? Eu comprei um mais baratinho, que dá pra você usar no celular também. E comprei um outro um pouco mais top, né, galera? Um pouquinho mais caro, né? Mas top também é um pouquinho melhor, né, tropa? Então eu comprei dois, tá, galera? Já pra deixar guardado de reserva, né? Só que é uma reserva meio diferenciada, né, galera? Geralmente quem compra a coisa reserva, eu até fico com raio quem compra a coisa reserva. Por quê? Porque o cara já compra uma coisa pensando em estragar, né, tropa? A mesma coisa do carro. Vai viajar, já leva comida no carro, né, tropa? Geralmente os mais velhos fazem isso, né? Por quê? Vai viajar, leva comida, leva cama, travessia dentro do carro. Por quê? Ah, mas se estragar o carro na estrada, a gente não vai ficar com fome, não sei o quê. Ou seja, já vai viajar com a intenção de ficar na estrada, né, tropa? É igual pote de sorvete e de margarina. Vamos guardar, porque um dia precisa. Aí todo dia tá indo lá no mercado comprar vasilha. Só que as vasilhas que compram do mercado de margarina, de sorvete, essas coisas ficam guardando, né? Aí as vasilhas que é própria, que compra, aí fica lá guardadinha, nunca usa. Por quê? Porque tem uns potes de margarina, né, bem? Platino. Guarda porque um dia precisa, bem. Aí no dia que precisa vai lá e compra outro em vez de usar. Eita, platinosos. É o famoso... Como é que fala? Juntar lixo dentro de casa? Não sei como é que fala. Olha isso, tropa. Eu gostei dessa base platina aqui, viu? Como é que ele colocou pouca porta? Galera, eu acho que essa base aqui, se ele fizesse, sei lá, parede dupla... Vixe, não dá pra subir aqui, não? Ué, mas é meia parede? Ué, tropa, não dá pra subir, não. Ué, mas como é que o cara pega o loot? Ah, ele coloca o baú aqui embaixo, tropa. Daí ele sobe. Eu vou meter bomba ali pra quebrar esses baús. Ah, bomba! Dá que explode, bem! Ih, deu muito pouco dano. Não compensa, não. Dá pra quebrar no bastão? Vou colocar mais uma bomba ali só pra mim ver. Porque se eu acertar ali, ela é capaz de explodir tudo com uma bomba só. Foi, foi. Beleza. É, galera, vamos ter quebrado na bala mesmo. Não vai ter jeito, não. No facão não tem como, na bomba também não compensa. Vamos ter quebrado na bala, né? Sobre que ele tá acabando a missão, ela também. Ah não, tem 180 ainda, caramba. Ixi, não tem loot aqui não, tropa. Cadê o loot do esplatina? Mas esse esplatina tá um pouquinho meio preguiçoso, né, tropa? Meu Deus do céu, não é possível, gente. Vamos farmar pra... Ah, ali tem loot, boa. Ah, tá, dá pra pegar. Não dá, não. Galera, olha só, isso me deu uma ideia, uma estratégia boa de pegar a luz, tropa. Como é que você vai pegar a luz? Tem que raidar. Olha lá, ó, aqui não dá pra pegar, né? Se o cara tiver em dois, um se abaixa e o outro faz o outro de escadinha, né, tropa? Mas se o cara estiver sozinho, galera, dá pra você usar essa estratégia aí, ó. E coloca o baú um pouco mais pra cima ainda, mais pra frente, né? E aí o cara não consegue pegar a luz, tropa. Ó, esse aqui parece que tem ember. Opa, pelo menos uma base que vai ter luz, será? Não, não tem ember aqui não. Beleza, matei o leãozinho. Ixi, é uma leoa. Tem que cuidar porque já já o leão aparece aí. Você matou a minha leoa, bem. Vem aqui agora dar uma mordida e arranca os ossos do platina. Olha que base estranha. É meia parede? É meia parede, ó. Vem aqui, levou o raidar por baixo. Essa base aqui vai ser base bunker. Certeza que é base bunker isso aqui. Vou raidar pela lateral mesmo. É, ó lá, meia parede e tem mais duas meia parede, ó. Três, na verdade, né? Então vai ter um, dois, três, quatro tetos aqui. Porta, não sei quantas portas vai ter. Provavelmente vai ter uma porta de steel. O que o raidar é pela parede mesmo. Gastar C4, né, tropa? Beleza. Incluiu. Acabou. Oxe, faltou uma. Nossa senhora, tive essa dinamite agora, ó. Tá vendo? Usei uma C4 à toa, galera. Tá faltando bomba óleo nesse jogo. Nossa. Nossa, deu certinho no luxo, tropa. Ai, caramba. Devia ter vindo pela porta, hein, galera. Ia gastar pouca bomba. Nossa, mas não tem luxo nenhuma, tropa. Meu Deus, o que que tá acontecendo com esse platina? Meu Deus, tropa. O que que acontece com esse platina? Vocês não farmam, não, bem? Meu Deus, galera. Olha a base de ferro e tudo. Não tem luxo nenhum. Meu Deus. Vambora aqui, bem. Vamos acelerar daqui. A outra ali eu acho que vai ter loot. Bom, tropa, consegui achar uma base aqui. Essa aqui tem, aparentemente, parece que tem um ember, né? Eu já tinha passado nela aqui antes. Só que eu tinha esquecido onde era o local, né? Eu tirei um print do mapa aqui. Daí consegui achar a base de volta. Ah, bamba. Ixi, vai duas bombas, cara. Um bolas. Tirar a fotinha de print de capa aqui, né, tropa? Fazer a capa do vídeo, bem. Aí, bem aqui eu tiro o print. Pronto. Depois eu paro o vídeo lá, ó. E tiro o print bem na frente aqui, tropa. Uma raida logo essa base, que a pouco o dono aparece aqui. Eu acho que na hora que não precisa quebrar, né, tropa? Você coloca a bomba, eu acho que já aparece a notificação pro cara lá que tá raidando. Ah, bamba. Demorou um pouquinho pra explodir, hein? Bom, galera, eu já vou até falar com a galera lá, tropa, do jogo, dos moderadores. Ah, bamba. A respeito desse negócio de whipar a base, né, tropa? Falar pra eles colocarem isso daí, tropa. Uma coisa que tem que ter, né, galera? É meio que fica meio sem graça, né, tropa? O raid não whipar a base, essas coisas. Mesmo que você whip a base e o gabinete fique no chão ali. Porque se vocês não sabem, galera, tem muita gente que não sabe, né? O gabinete não precisa você colocar em cima de fundação, tá? O gabinete você consegue colocar ele no chão mesmo, na terra. Beleza, tropa? Tem muita gente que não sabe disso. Então o que acontece, galera? Se o jogo quer ter esse negócio de cofre, que é uma coisa muito legal... Ixi, morreu na bomba, coitado. É uma coisa que realmente deveria ter, né, galera? Porque é legal esse negócio de cofre no gabinete, essas coisas ali. Principalmente pra quem joga solo, né, tropa? Nossa, hum... Um ember só, meu pai amado. É legal, galera, esse negócio de cofre aí. Foi uma coisa bem legal mesmo que eles colocaram. Uma coisa única do jogo, né, tropa? Muito bom mesmo, eu realmente gostei. Então, galera, é uma coisa legal. Mesmo que você whip a base, o que eles tinham que fazer, tropa? Um sistema de você whipar a base, assim como no leste, e o gabinete cair no chão. Aí fica ali o cofre do gabinete do mesmo jeito, não o luxo do Platinum fica salvo. E você, Platinum, o que acha disso? Tchau, tchau. Obrigado.